Spoiler, esse vídeo vale para os dois jogos Forza, tanto o Horizon 5 ou o Horizon 6, quanto o Motorsport. Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? E nesse vídeo eu vou falar algo há muito tempo pedido por vários de vocês. O Forza, oficialmente, anunciou que vai remodelar carros antigos. Não carros da década de 20 e 30, não. Carros com modelagem da época do Xbox 360. Isso gerou muito burburinho próximo ao lançamento do Forza Motorsport ano passado. Porém, isso não vale apenas para o Forza Motorsport. Vale para o Forza Horizon também. E aonde eu achei isso? No GT Planet, o UBSN 13 postou um link do Reddit. Então, vamos direto para o Reddit para ler isso daqui, para entender o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Eles vão remodelar os carros. 15 horas atrás, o Red Full postou. Eu vi isso no Forza Forum, no Foro do Forza. Great news, it's the Dacia Sandero. Não, pera. Ele colocou aqui algumas capturas de tela do Foro do Forza, com alguns carros que já foram confirmados que serão remodelados. Como vocês sabem que eu não apenas trago os prints, as imagens, eu vou atrás para confirmar se é verdade. Então, eu entrei no Foro do Forza e é verdade. Entrei aqui no BMW M3 1992, no caso do Forza Horizon 5, é 1991, mas é o mesmo modelo, tá? 15 horas atrás, o Jeff Parry Salad, que é do suporte do Forza, ele postou o seguinte. Vou até traduzir aqui para ficar mais fácil. Estamos encerrando este tópico porque sabemos que reconstruiremos esse carro no futuro, remodelaremos. Obrigado por ser paciente conosco. Esse carro especificamente está na parte de Forza Motorsport, problemas fechados de Forza Motorsport, mas também tem carro lá do Forza Horizon, não preciso mostrar todos para vocês, vocês já viram que eu entrei no Foro do Forza e é verdade, beleza? Tem outros modelos que eu já vou mostrar para vocês. Antes disso, a própria Turn 10 se pronunciou sobre o fato e ela disse o seguinte. Sim, temos uma lista de carros que estamos perseguindo para serem remodelados. Algo realmente emocionante, na opinião deles. Pode demorar um pouco para que eles apareçam nos jogos e eles explicam que comprar e construir carros, comprar e modelar esses carros, leva muitos meses, um ano ou até mais tempo, dependendo de quão difícil for encontrar um carro com qualidade de museu. Qualidade de museu é um carro 100% original. Tem a questão do licenciamento e etc. Provavelmente, eles não confirmaram, mas provavelmente, esses modelos chegarão em jogos futuros, ou seja, Forza Horizon 6 e o próximo Forza Motorsport, que ainda deve demorar muito tempo para ser lançado. No mínimo, no mínimo, o próximo Forza Motorsport chega em 2027, com algumas apostas para chegar em 2028, junto com a próxima geração de videogames da Microsoft. E eles explicam essa última frase, provavelmente será apenas em jogos futuros, pelo seguinte, eles não podem simplesmente trocar os modelos antigos pelos modelos novos, a modelagem antiga por uma modelagem nova, nos jogos existentes, sem potencialmente quebrar outras coisas no processo, o que é bastante compreensível. Se você não entendeu, eu vou explicar melhor para você. Trocar os modelos de um jogo já existente, por exemplo, o Sylvia S15, muito famoso por ser uma modelagem antiga, o Mitsubishi Lancer Evolution 6 também, dentre outros que eu já vou falar para vocês. Mas enfim, trocar os modelos num jogo já existente, provavelmente é muito mais complicado do que parece, porque o mapeamento da pintura provavelmente vai mudar. Imagina-se quebrar todas as pinturas existentes para um carro naquele jogo. Já existem centenas ou milhares de pinturas feitas por nós, jogadores, para todos os carros que eu vou falar já já para vocês. E se eles trocarem o modelo do carro, trocarem a modelagem do carro, a modelagem antiga para uma modelagem nova no meio do jogo, provavelmente essas pinturas ficarão quebradas no sentido de ficarem ruins. E eu acho que eles não vão querer fazer isso com as pinturas existentes para o jogo atual. Leia-se Forza Horizon 5 e Forza Motorsport. Os novos modelos podem receber diferentes opções de body kit. No caso do S15, ele até recebeu um novo body kit para o Forza Motorsport. Mas esses novos modelos, essas novas modelagens, podem receber diferentes opções de body kit que quebrariam as configurações de carro atuais nos jogos já lançados. E se o tamanho e a forma do modelo mudarem o suficiente para afetar as suas figuras aerodinâmicas calculadas pelo jogo e a jogabilidade do carro, isso também quebraria os fantasmas existentes nos rivais e precisaria de pelo menos uma limpeza parcial nas tabelas de classificações em ambos os jogos. Então dizer que os novos modelos provavelmente chegarão no jogo futuro implica em bem menos problemas. Provavelmente vai ter algum tipo de adaptação ou bloqueio no jogo futuro para designs, para pinturas e para tunagens importadas de jogos anteriores que provavelmente não funcionarão na nova modelagem exatamente como funciona atualmente com a modelagem antiga. Eu acho que agora ficou bem claro a explicação que a Tantan deu e eu acho bem razoável. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E agora sim falando então sobre os carros que já foram confirmados e eles remodelarão. De acordo com os tópicos fechados no fórum do Forza, todos os carros a seguir tiveram os seus tópicos sobre imprecisão na modelagem, modelagem ruim, carro mal feito e coisas do tipo. Todos esses carros a seguir tiveram os seus tópicos fechados. O primeiro deles é o BMW M3 1992 no Forza Motorsport ou o M3 1991 aqui no Forza Horizon 5. O segundo modelo é o Dodge Viper GTS ACR 1999, presente nos dois jogos. O terceiro carro é a Ferrari 575 Maranello 2002, também presente nos dois jogos. O quarto carro... É... Chegou o quarto carro, olha aí. Droga, é o Braille. É o Ford Focus RS 2003, também presente nos dois jogos, sem diferenciação de ano. O quinto carro é o Mazda RX-7 1997, também presente nos dois jogos do mesmo ano. O sexto carro é o Mitsubishi Lancer Evolution 6, ano 1999, ano igual nos dois jogos também. O sétimo carro é o Nissan Silvia Spec R, ano 2000, o Silvia S15. Também, mesmo ano, vale para os dois jogos, tanto o Forza Motorsport quanto o Forza Horizon 5. Esse, um dos mais famosos, junto com o Lancer Evolution, um dos mais criticados, uma das modelagens mais criticadas nos jogos Forza. O oitavo carro é o Nissan Skyline GTR V-Spec 1993, mais conhecido como Skyline R32. O Golf R32, também, o mesmo ano, vale para os dois jogos Forza. E também é um dos carros mais comentados sobre a sua modelagem. E o nono e último carro que eles já confirmaram que vão procurar para remodelar, é o Toyota Sprinter Trueno Apex 1985, mais conhecido também como AE86. Mesmo ano também em ambos os jogos Forza. Agora, eu tenho certeza que você está perguntando, cadê o Golf R32, ano 2003, o MK4, que tem essa traseira tão esquisita que todo mundo fala também sobre essa modelagem de ambos os jogos Forza? Não sei. Pois é, galera. Nada foi dito em relação ao Golf R32, ao Golf MK4. Tenho certeza que vocês vão lembrar de outros modelos que eu esqueci aqui, que a modelagem é, no mínimo, esquisita. Mas eu achei uma excelente notícia saber que a Tantan, que a Playground Games, que o suporte do Forza, anunciou oficialmente que vai remodelar, até agora, nove carros confirmados. Carros antigos com modelagem da época do Xbox 360. A gente pode perceber um padrão, todos esses carros são da época do Xbox 360, mas nenhum deles é muito antigo. Carros da década de 40, 50, 60 não estão aparecendo aqui, provavelmente por serem carros mais difíceis de encontrar um modelo com qualidade de museu, segundo eles dizem, que é o carro 100% original, para poder ser escaneado, para poder ser modelado. Mas eu acho que eles escolheram aqui, bem, os carros para, pelo menos, começar essa remodelagem que eles estão prometendo que vão fazer. Acredito eu que não para o Forza Horizon 5, como explicado nesse vídeo, mas se alguma dessas remodelagens aparecer já no que vem para o Forza Horizon 6, vai ser muito bom. Talvez não dê tempo, tá? Antes que vocês se empolguem. Talvez não dê tempo, ou então, algum desses carros não vai estar no lançamento do jogo. É, realmente. Exatamente, para dar tempo deles remodelarem o carro, esse processo que eles falaram que dura entre seis meses e um ano, ou pode até passar de um ano para o carro chegar ao jogo. Ah, agora eu entendi. E no caso específico do Forza Motorsport, como o Forza Motorsport deve ir até, no mínimo, 2027, será que nenhum desses carros vai ser remodelado dentro do Forza Motorsport? Não sei. A princípio eu acho que não. Até porque o Forza Motorsport é um jogo mais competitivo do que o Forza Horizon, então imagina mudar a modelagem do carro, que pode interferir no quão um carro é bom ou ruim dentro do jogo, no meio da vida útil do jogo. Exatamente. Principalmente em relação às tunagens anteriores a essa mudança, a essa possível mudança, e as pinturas também feitas anteriores a essa possível mudança na modelagem dos carros. Então, eu acho que o mais provável é que chegue no próximo Forza Motorsport. Então, isso vai demorar um pouquinho para chegar no Motorsport. Talvez seja mais uma coisa que chegue primeiro ao Forza Horizon do que ao Forza Motorsport. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também o link do nosso grupo sobre Forza no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!